Subiu Fala turma, vamos mexer hoje né, vamos brincar aqui com esse brinquedo Já dá até pra perceber que o tubo tá quebrado, não é muita novidade Levaram a defletora né, o tubo junto É, eu tenho uma televisão CCE Só que no caso é 2070 Que tem uma peça que eu não achei em lugar nenhum Já procurei, até dizer chega, uma atrasa de luminância né, uma atrasa de luminância E só que aquela leva de 20, essa aqui de 14, não sei Essa aqui é mais ou menos da mesma época, mas eu não sei Se vai... Se tem essa peça aqui dentro né, 14,90 Se tiver, eu já faço, a gente vai conseguir fazer o reparo da televisão Porque eu tenho ela guardada aqui Infelizmente eu não tenho mais os arquivos dessa outra televisão né Que eu tava fazendo o conserto até que chegou nessa peça aqui e tava quebrada Ó aqui a gente tá procurando A aparência física dele pelo menos é igual hein Esse cara aqui ó Esse cara que quebrou a nota TV Agora eu preciso ver se vai dar diferença de 14 polegadas pra 20 Eu não sei se dá diferença ou não Não dá pra saber tudo né Mas é aquela coisa, a gente põe lá e testa e fica sabendo Bom, eu finalmente achei aqui a placa depois de procurar bastante Essa placa aqui eu tinha guardado né Mas é, eu tinha já tirado, depois que eu percebi que eu já odiei bastante dessa placa aqui Eu tinha tirado bastante componentes no zener aqui, um resistor daqui pra cá O chaveador Mas tá aí ó, tá funcionando Vamos ligar ela, vamos ver como é que tá Eu não coloquei, claro, óbvio Luminância porque eu quero mostrar como tá agora né E deixa eu ligar ela aqui na tomada Pra fazer um antes e depois também né Nosso fiozinho desencapado aqui Aí agora sim né Deixa eu colocar outro vídeo Ela tá com algum contato, alguma coisa Aí o nosso videozinho Mas tá vendo como ela tá Tá meio estranha Vou colocar o padrão de barras Pra gente ver bem como é que tá as coisas Até que não tá tão ruim Luminância fora do circuito Olha como é que ela ficou Até que não ficou, parece que não ficou diferente né Mas ó, o branco não tem Ele tá igual o preto O amarelo Ele tá bem fraco Bem Tá quase uma cor mostarda Vamos dizer assim Uma mostarda escura né O verde ele tá bem Ele tá meio que parecendo fosforescente O ciano Apesar dele tá bem invisível Que eu tô vendo na gravação Mas aqui pra mim ele tá bem opaco O vermelho ele tá normal O magento também E o azul também Mas essas cores aqui Estão bem ruins Interessante né Vamos ver se Eu consigo achar Detectar algum problema no vertical aqui Eu tenho umas linhas de retraço aqui Porque eu preciso baixar o screen Opa Apertei o botão errado Olha como é que tá Já tá parecendo uma sombra Bom Vamos ver o que a gente consegue fazer né Vou ter que dar uma revisão nesse vertical Que ele tá curto Aqui em cima também Pode ser que seja um som ajuste Componente no lugar Duas corcovinha né Vamos ligar a TV Vamos ver o que vai dar Tá aí ó Problema no soquete Tava Tava um pouco mal encaixado Não sei Preciso dar uma olhada lá Fazer uma ressolda também Mas aí ó Já tá Já tá funcionando né Ela tá um pouquinho de linhas de retraço Diminuiu um pouco a O screen Vem dela Agora o vertical não tá ruim não Tá parecendo uma faixa aqui embaixo Tá vendo Essas CCs viu A pronta demais Cara Tô achando que essa CCs deu algum problema na PCV Ó Ela tá bem escura Eu raspei um pouco aqui ó Ela continua escura aqui por dentro Quando a gente liga Só por dar tomada Ele começa a sair aqui na Uma faisquinha aqui na No 180 Ele deu um estouro agora há pouco Não tava gravando Tá vendo Tá vendo Eu já tirei esse transistor daqui Ele deu um estouro aqui na Nessa parte aqui ó Eu até achei que tivesse sido o transistor Que tinha estourado Estranhão né É Turma Infelizmente não vai dar pra continuar Muita coisa aqui na TV não Infelizmente eu acho que essa placa aqui Foi pro saco mesmo Cara Eu realizei alguns testes né É Eu acho que eu cheguei a comentar Que tava estourando aqui no 180 Tava dando uns estouros bem fortes E eu cheguei a fazer até testes sem o screen Pra ver se era algum Uma coisa aqui no screen Alguma coisa a ver Mas não Não resolveu Eu sei que chegou uma hora que Morreu a fonte aqui no 110 né Então Eu Tinha queimado inclusive Aqui um fuzil estouro que fica entre o B mais e o E o nosso amigo aqui O flyback né Da caveirinha Eu cheguei a trocar o flyback Porque esse flyback aqui é original Original não Ele era trocado né Mas o flyback que veio com essa TV aqui Ele Ah Quando eu mexi da outra vez Ele tava fazendo alta tensão Então eu achei que pudesse ser problema nele Inclusive Inclusive esses estouros aí Mas a questão é que eu fiz a troca Não mudou em nada Até que Durante as minhas medições aqui né Morreu aqui os 110 volts do B mais E eu consegui perceber que Tirando o 180 daqui A televisão ela volta a funcionar Claro Sem vídeo porque não tem o 180 aqui né Mas eu já percebi que Alguma coisa aqui nessa placa não tá legal Porque quando a gente liga ela mata o B mais E Então o que que eu fiz Eu parei nesse ponto aqui Eu tirei os transistores Tá vendo Tirei a alimentação aqui do Dos resistores Do 180 que vai pro transistor Pra eliminar né Que sejam os problemas no transistor E só pra gente ver aqui ó Sem o 180 ele tá aqui o fio do 180 Vamos ligar a televisão Eu tô medindo aqui no B mais tá Essa televisão infelizmente Pra ela voltar a ficar confiável É muito difícil Ó lá 104 Esse que é o grande problema né É pra tornar Ficar confiável de novo Até mesmo que tem alguma Algumas As televisão aqui sofreram um baque grande Aqui ó Provavelmente que chegou a queimar a placa Alguma coisa Então assim Essa TV aqui não Provavelmente vai jogar fora Mas eu quero fazer alguns testes finais aqui tá E Vai virar sucata né E eu vou ligar esses fios aqui Vamos ver como que ela vai se comportar Esse teste aqui Sem os transistores Que eu ainda não fiz Vamos lá 180 soldado Vou ligar ela aqui na tomada Vamos ver se o B mais vai subir Aí o B mais já não subiu Tá vendo Então nós temos algum problema Eu acho que a gente pode Condenar essa placa né Placa do cinescópio Eu acho que entrou em curto Olha só como que ficou Parece que é muito pior do que um aquecimento né Eu acho que essa placa aqui foi pro saco Cara Eu tô achando que foi nesse transistor Porque eu cheguei a ver o estouro desse transistor aqui Eu até achei que tinha sido o transistor Aí deu um estouro Eu raspei um pouquinho aqui ó Parece que a placa interna né Tá ruim Que chato né Que chato Então é isso Não tem muito mais o que fazer aqui nessa televisão né Teria que trocar essa placa Que eu tenho aqui na sucato Que é de 14 A placa é diferente Ela tem até as furações pra Pra esse tipo de Pra esse de 20 polegadas né Mas ela não tem as trilhas Não tem todas as trilhas São algumas coisas que são comum A parte do transistor aqui É comum Só que a parte do Soquete é diferente Não tem as trilhas Teria que fazer uma adaptação Eu acho que não vale a pena não Essa televisão aqui não tá A gente vai ter um trabalho Pra uma TV que não tem nada Nada muito a ver né Mas tá aí gente Infelizmente essa TV aqui foi Foi e virou sucata Mas acho que deu pra gente Brincar um pouquinho né Mostrar ali a Na outra TV Mostrar a TV Talvez eu até Faça alguns testes ali Com o tubo Eu vou testar esse tubo aqui Quero testar esse tubo Pra ver se ele tá bom E a gente pode fazer Bom turma Vamos fazer um teste aqui no tubo então Vou ligar aqui o filamento né 6 volts Eu não tenho certeza Das cores Se eu liguei certo Porque eu não tenho essa informação Mas ó Já demorou um pouco Pra subir né Caramba Não vai chegar não Não parece que tá tão ruim né Vamos ver o verde aqui O suposto verde O verde tá ok E o vermelho tá E o vermelho tá Tá no Os tubos não tá legal não Quando a gente ligou Parecia Tá até ok né Eu imagino que não tava Nas mais bonitas Mas pode ser que fosse o circuito também Mas eu não esperava tão ruim não Tá vendo Ele tá no amarelo Compensa guardar esse tubo não O azul tá Até que legal O suposto azul né É não tá bom não Esse tubo aí Ele já tá bem no limite Vou aumentar um pouquinho aqui O flamento Um pouquinho que a gente aumentou Já se deu uma subida boa né Vamos a gente volta pra 6 volts O tubo não tá legal não O Orion aí Não aguentou não Eu achava que ele tivesse melhor Sinceramente Eu achava Eu acharia Eu achava que ia passar no teste Vou medir Fio a fio aqui Saída a saída do tubo Vamos ver Talvez Talvez tenha um curto aí com a Com o filamento né E o filamento foi do lado de 180 A gente viu ali Vamos ver o que tá acontecendo né Eu vou ligar a TV Ela vai dar um vazamento de alta Deixa eu ver se eu vou conseguir Fazer essa medição Com esse vazamento de alta né Até que não tá vazando né Primeiro Nada Segundo Não Terceiro Também não Já foi o filamento Nada Será que tem alta aqui? Alta a gente tem né Olha lá 25 mil né Não 25 não 15 15 mil volts Na chupeta Mas aqui ó A gente não tem nada pra cá não No tubo não tem nada não Vendi mais uma vez Nada Nada É Tem não Se tiver alguma coisa bem pequena Se tiver alguma coisa pequena Testar sem colocar a placa no tubo Eu vou fazer um ruidinho aqui Porque eu tive que trocar essa borracha aqui Que esse flyback veio sem Eu tive que colocar E essa A borracha do outro flyback Ele estourou Eu tive que colocar uma Mas essa aqui não ficou muito boa não Então ele tá vazando um pouquinho Aqui de alta Mas eu quero ver se o B mais vai subir Vamos lá Não subiu Tá com 180 ligado aqui Então a gente pode fazer um teste Tirando a 180 né Desligando o 180 E ver se sobe Porque se subir Aí a gente elimina A possibilidade de ser o O tubo né Apesar que aqui já Se fosse o tubo ele já subiria né O que a gente podia fazer Já que só Tá sucateada né É cortar aqui as trilhas Que vem aqui pra Pra esse transistor aqui Que é onde que tá suspeita A plaquinha E ver o que acontece É mal assim Não vai ser muito conclusivo não Caramba hein Vamos tirar esse 180 Vamos fazer um testezinho nele 180 solto Vamos fazer um teste Ver se vai subir o B mais A coisa é certa Eu já teria sucateado Essa TV bem antes Se não fosse vídeo pro YouTube Ué Faltou terra também né Do multímetro Se a gente não colocar o terra Não vai Subiu Subiu Então A gente tem um problema mesmo Numa placa né No tubo não Trocamos o flyback né Talvez o problema Podia ser no flyback Tiramos o resistor Podia ser resistor Transistor Placa Olha Não tem mais Não tem ideia Do que possa ser não Mas tá aí Nem todas são recuperáveis Infelizmente Essa aqui Foi pro saco E é isso aí né Vamos deixando esses comentários Eu vou respondendo Conforme o YouTube For me notificando né Mas tá aí Valeu turma Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Obrigadão E aí Tchau E aí Tchau